O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Deficiência física, deficiência mental, deficiência respiratória, cegueira, morte. Esses são os efeitos que o Zika vírus pode provocar na sua vida e de sua família. O Zika vírus é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Os sintomas do Zika vírus são manchas na pele, dores no corpo e febre. Esse vírus é o responsável pelo surto de microcefalia no país. A microcefalia não tem cura. Os maiores afetados pelo Zika vírus são as gestantes e os seus bebês. Veja como fazer para se livrar do mosquito em sua casa ou local de trabalho. Tampe caixas d'água e recipientes que acumulem água. Guarde garrafas vazias viradas para baixo e pneus sob abrigos. Não acumule água em pratos de vasos de plantas. Mantenha desentupidos ralos, canos, calhas, toudos e marquises. Mantenha lixeiras fechadas. Mantenha piscinas tratadas o ano inteiro. Evite lugares com proliferação de mosquitos e viajar para locais com registro de Zika vírus. Faça a sua parte agora, antes que seja tarde demais. Tire suas dúvidas e denuncie locais com foco de mosquitos ou que não estejam sendo preparados para combatê-lo através do telefone 0800 645 3308. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.